Numa noite de feriado Chegar no fundo do seu quintal Igual um gato no escuro Pulei por cima do muro E caí no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim No mandiocal, e quebra pau Atrás de mim Eu nunca vi um corno correr tanto assim Beijo de mulher casada Tem gosto de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei, foi por sorte Estive pertinho da morte E eu nem gosto de lembrar Isso aconteceu comigo Acredite, meu amigo Minha história é real Parece até que estou vendo Aquele corno correndo atrás de mim No mandiocal, e quebra pau E quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim No mandiocal, e quebra pau Atrás de mim Eu nunca vi um corno correr tanto assim Beijo de mulher casada Tem gosto de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei, foi por sorte Estive pertinho da morte E eu nem gosto de lembrar Isso aconteceu comigo Acredite, meu amigo Minha história é real Parece até que estou vendo Aquele corno correndo atrás de mim No mandiocal, e quebra pau E quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim No mandiocal, e quebra pau Atrás de mim Eu nunca vi um corno correr tanto assim E quebra pau E quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim No mandiocal E quebra pau Atrás de mim Eu nunca vi um corno correr tanto assim Numa noite de feriado Eu fiquei encurralado Veja só que confusão Depois do rela-rela Encontrei o marido dela Chegando no portão Ele quis me matar Tentando me pegar